Salve, salve, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, seguindo essa data tão maravilhosa que é o Dia das Mulheres, hoje eu vou, no caso, nesse vídeo eu vou trazer um breve poema aqui, um texto muito bonito, falando um pouquinho sobre a nossa querida Pombogira Menina. É isso mesmo, Pombogira Menina, uma mulher forte, uma mulher de um bando, uma Pombogira muito forte, que também creio eu que todos nós, principalmente as mulheres, tem dentro de si uma Pombogira Menina doida para sair para fora, ou muitas das vezes já muito forte, muito presente nas vidas das nossas queridas mulheres. Então acompanhe esse vídeo até o fim, que eu acho muito bonito esse texto. Pombogira Menina, não sou perfeita, sou simplesmente uma mulher, horas uma mulher madura e forte, horas menina mimada e incoerente, às vezes segura de mim, às vezes carente e inconsciente. Sou assim, são várias mulheres em mim, ando sempre com sorriso por fora, até mesmo quando estou com o coração apertado. Sou chata assumida, brava, mas muito brava por natureza, ciumenta ao extremo, principalmente se eu gostar de verdade. Mas também sou brancalhona, carinhosa e companheira. Não admito mentiras nem falsidades. Às vezes acerto, mas muitas das vezes erro também, e quando sei que eu estou errada, peço desculpas. Peço desculpas até quando não estou errada, só para as coisas voltarem ao normal. Essa sou eu, Pombogira Menina, como eu disse. Não sou perfeita, mas sou muito legal. Sou aquela menina imperfeita também. Aquela que xinga, briga, aquela que parece ser forte, suporta o mundo nas costas, sem deixar cair. Mas que lá no fundo, não é tão forte assim. Sofro, choro, tenho medo de amar, medo de se machucar. Aquela desastrada, boba, ciumenta, chata, grossa e até mesmo fria. Essa sou eu, Pombogira Menina. Tá aí, um vídeo rápido curto. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe com o povo do Axé. Compartilhe com a sua mulher. Compartilhe com a mulher da sua vida. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Axé a todos e parabéns a todas as mulheres.